Só enquanto a gente vai de bate pra outro pra outro jogo, vou jogar um joguinho pra relaxar Vou pegar um level difícil Vou pegar um level difícil que hoje eu tô bom Bora! Hoje eu tô bom nesse jogo, mano Hoje eu vou zerar o Geometric Dash enquanto a galera se decide BAM 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 Quase! Quase! Tá, agora começou a me estressar um pouco, começou a me estressar um pouco Tá começando a estressar um pouco Tá começando a estressar um pouco Tá começando a estressar um pouquinho Calma! O que que tá ganhando aí, Granny? Aqui é difícil, hein? Aqui tem que manter a coordenação motora, hein? Tchau! Calma, comedor de ra... Meu Deus, peraí. Peraí, eu tô falando merda aqui, mano. Peraí. Deixa eu ver quem ganhou da enquete lá. Quem ganhou da enquete aí? Quem ganhou? Granny. Ah, mano, Granny de novo. Aquele jogo daquela véia chata. Pô, aquele jogo daquela véia lazarenta. Se eu for lá, eu vou quebrar aquela Granny na pancada, mano. Desculpa falar. Deixa eu só passar a fase do Geometry Dash. Vai pra Granny. Swing! Bam 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 PAM PAM PARARAPOMPA PURARURAM PUM PAM PURARURAM PUM PAM PURARURAM PUM PUM AHH! 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 Meu Deus! Eu tava lá! Eu tava lá! Eu tava lá! Agora vai! Agora vai! Agora vai rapaziada! Vou só passar esse level daí e eu vou jogar Granny! Só passar esse level aqui! Aham! Agora vai! Aham! Agora eu tô sentindo que vai! Agora 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 vai! AHH! Agora vai! AHH! CÊS FIQAM FUDEMINGO! PARA DE FUDAR GRAUNINGO! No meio do bagulho, cara Agora estresse, quando estresse eu não vai Quando estresse eu não vai Aí estresse eu não vai mais, cara Quando estresse eu não vai Calma, calma Eu só vou passar isso aqui e ainda vai jogar Mas antes eu vou passar essa fase Eu não me chamo Rafão do Gelo Cyber, cyber Dream Free Free E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É a última, agora vai dar É a última 3 Vai na palma da mão Vai na palma da mão Vai na palma da mão Vai, vai na palma da mão Vai, vai na palma da mão Vai, vai na palma da mão Vai Vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando assim Então vem jogando, vem jogando assim Então vem jogando, vem jogando assim Então vai, vai na palma da mão Não, não, eu tava lá Eu tava, eu tava lá Eu tava, eu tava Eu tava lá Esse jogo é ladrão Eu tava lá Gente, vocês viram? Eu tava lá, gente Eu já tava lá, gente Esse jogo é ladrão, eu tava lá, cara Eu tava, cara, eu tava, eu tava Eu tava, cara Eu tava tão perto Eu tava tão perto Eu tava tão perto, cara Eu tava tão perto Eu tava tão perto, cara Eu tava tão perto, cara Pelo amor de Deus, que jogo ladrão, cara Eu tava tão perto 92, foi culpa do Marcelinho 764 Que tava fodendo o Graham ali Susto de leves